Esse é o cara, ele é Fábio Brasil! Oi galera, olha só mais um evento agora o da De Castilho Marketing Esportivo do meu amigo Virgílio e da Moniquinha, beijo no coração de vocês. Sou Carioca, última etapa da temporada 2015, vamos a abertura aí ó. É isso aí galera, mais uma vez sejam bem-vindos ao Sou Carioca, mais um evento da De Castilho Marketing Esportivo. E esse é ainda mais especial hein galera, o Sou Carioca chegou na temporada 2015 e larga hoje para a sua despedida da temporada. Depois da quinta da Boa Vista, do tão querido e emblemático bairro do Meia, do simbólico Parque Madureira, da Cidade Nova. Chegou a vez do aterro do Flamengo galera, a receber o circuito que conquistou o Rio de Janeiro. O aterro que é palco de tantas provas, não poderíamos deixar de passar por aqui. E hoje dia 1º de novembro, é mais um ótimo dia para correr e se divertir com a gente da De Castilho Marketing Esportivo. Em mais um, o último da temporada, o circuito Sou Carioca galera, seja bem-vindo. E olha aí galera, aí durante o evento né, o Fábio Locutor vai trabalhando e vai falando para vocês. Morte aí algumas informações que são dadas durante a prova. Sou sentar aqui hoje, já porque você gosta de suar a camisa e por isso galera, não deixe de garantir a sua vaga. Para a etapa Porto Maravilha do Circuito Light Rio Antigo, é também a última do ano hein galera, ele está especialíssimo hein. Vamos passar pelo túnel Rio 450 que tem quase 1.500 metros de extensão. Ainda tem vaga em inscrições pelo site circuito rioantigo 2015.com.br A Nel Reis, que é a maior e menor empresa de cronometrália esportiva do Brasil, é para dar aquele recado para a gente ó. Todo mundo pergunta assim né, Fábio, onde é que eu coloco o chip de competição? Aí o Eduardo, da Nel Reis, esse é o Eduardo Edgues, ele fala o seguinte. O chip de competição é para ser colocado no cadastro do técnico. Nós mesmo assim perguntam, posso colocar no pescoço, Fábio? Não, não pode, olha aí de volta. Posso colocar na orelha? Não, não pode. Acabou de perguntar aqui se eu queria colocar na orelha, não é? Não, não pode colocar na orelha. Posso colocar na cintura? Não, não pode. A galera da grade pergunta aqui ó, pode colocar na grade? Não, não pode colocar na grade. Qual é o local correto de colocação do chip galera? Ó, vou falar para vocês mais uma vez hein, o local correto de colocação do chip é no cadastro do tênis, olha aí. E aí galera, começam as emoções da largada, né? Então vamos curtir um pouquinho aí ó, do que aconteceu lá no aterro do Flamengo, nesse Sou Carioca, durante a largada. Galera da largada aí, chegou a hora, Sou Carioca, faltando agora menos de dois minutos. Vamos levantar a mão e fazer barulho, quem vai ganhar hoje aí galera? É isso aí, Sou Carioca, a última etapa da temporada de 2015, está chegando a hora. Acesse lá o site fabiolocutor.com.br para conferir os trabalhos aqui ó, tem a sua foto lá. Acesse o canal do YouTube também, o produtor Fabio Brasil para conferir tudo lá. Atenção, atenção galera, chegou a hora. É hora das primeiras emoções, é hora da largada. Vamos à contagem regressiva, agora comigo em 10, 9, 8, levanta a mão aí galera, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí depois da largada, aí sim, vem aquela emoção final, a emoção da chegada, a briga por lugar no pódio. Tem também a premiação e você vai conferir isso tudo agora, o que aconteceu no aterro do Flamengo, nesse Sou Carioca galera. Aí vem ele, o Fera. Olha aí, o Fera chegando galera, está aí o campeão da prova. Paulo Machado. Olha aí o vice. Olha aí, José, o vice. E o terceiro colocado galera, José e Manildo. Olha isso que eles correram muito, correram juntos. E o quarto colocado aí galera, aí vem ele, levanta a mão Fera, comemora. É, entrou no pódio em geral. Está aí o Fera. É o Ederson o nome dele. Olha o Fabiano aí, o Fabiano aí para vocês. Está aí. Quinto colocado no geral. Olha a galera comemorando aí, passou no final. No finalzinho, rapaz, no sprint. Enquanto um já vinha comemorando na frente, o outro foi mostrar ele, ó. Chegou na frente. Aí vem ela. A campeã levanta a mão e comemora, está aí. Olha a Sulamita aí galera, vice-campeã. Aí a terceira colocada no geral galera, é a Lucie. Da talentos em corrida, é a equipe dela. Aí vem ela. Levanta a mão e comemora aí Lucie. Parabéns. E a terceira colocada no geral. Olha a galera do Silbo nas Canelas aí, cadê? É, Silbo nas Canelas, estão em todas também. A quarta colocada chegando aí galera. Vem ela com passadas firmes. Ela que está de saia branca. E a camisa do evento. Aí vem ela. A quarta colocada no geral. Chega para cá, vem para cá. Passa aqui na faixa, vai. É a quarta colocada no geral. Vai galera. Olha os cúlios aí, ó. Olha a galera dos cúlios aí, ó. Chegando junto com a quinta colocada, hein Helena. Ah, Vitinho, pô. É o Vitinho, ó. O Vitinho chegou, hein. Vem a quinta colocada no geral, olha aí. As duas. Na disputa vale o troféu do geral. Sensacional. Disputa pelo último lugar no pódio do geral. Foi brilhante. E três mulheres. Premiação aqui do Sol Carioca. Nesta última etapa de 2015. Quinta colocada. Já recebendo aí, ó. Os aplausos da galera. Anne Maria Lima. Quarta colocada é ela. Maríssima Luciana Médici. Seira colocada, Lucimar Monaume. Tá lendo, desincorpor, linda lá. E a equipe dela, olha aí, ó. Vice-campeã, a rainha das montanhas. Suamita. O Santos Oliveira, olha aí, ó. E a campeoníssima, a melhor das melhores, a primeira a cruzar a faixa de campeã, Tereza Madalena. E aí, gostou do trabalho de Fábio Brasil? Quer me levar para o seu evento? Então olha a próxima tela, que você vai ver todos os meus contatos. Valeu, galera. Entra lá no YouTube também, no canal Locutor Fábio Brasil. Tudo separado. Brasil é com um Z. Locutor Fábio Brasil. Curte os vídeos e os trabalhos do Fábio Locutor. Um beijo no coração de todos vocês. Esse é o cara. Ele é Fábio... Brasil! Brasil!